O motorista alega no processo que ao retornar das férias, não recebeu o mesmo caminhão que tinha costume de dirigir. A empresa entregou para ele um veículo muito velho e com problemas mecânicos. Além disso, os bens pessoais que ele deixou no trabalho antes de sair de férias, também não estavam mais lá. A empresa não aceitou a reivindicação do empregado e ele foi afastado da função. Depois de ser retirado da escala de trabalho, o motorista ainda ficou vários dias sem receber as diárias e só conseguiu dormir e se alimentar por causa da ajuda dos amigos. A empresa Araguari Logística, que fica em Minas, demitiu o motorista por justa causa, alegando insubordinação. O motorista entrou na justiça contra a empresa e ganhou nas primeiras instâncias. Mesmo assim, o caso ainda foi levado ao Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a sentença favorável ao trabalhador. Os ministros da quinta turma entenderam que o dano moral está comprovado e por isso garantiram ao caminhoneiro uma indenização de 10 mil reais. E também que a demissão por justa causa fosse revertida em rescisão indireta. Rescisão indireta são hipóteses em que o empregado prova uma falta grave no seu contrato de trabalho praticada pelo seu empregador. Nesse caso, a empresa tinha demitido o empregado por justa causa, mas a justa causa foi revertida para rescisão indireta com base no risco de vida que o funcionário iria correr pelas condições do veículo se ele tivesse obedecido ao empregador para fazer a entrega do qual ele tinha sido destacado. Com a decisão dos ministros do TST, o empregado vai receber o pagamento de aviso prévio, 13º salário e férias proporcionais acrescidas de um terço e FGTS mais multa de 40%.